Boa noite, o Vaticano emitiu hoje um comunicado para explicar o significado do relatório do sino do apresentado ontem devido a interpretação equivocada de parte da imprensa. Segundo a Santa Sé, o documento trata apenas de um resumo da reunião, não de conclusão, mas de um documento de trabalho em relação ao acolhimento da igreja aos homossexuais e a Eucaristia para os casais de segunda união. Nada definitivo foi dito ou decidido ainda. Trata-se de uma linguagem diferente dos ensinamentos católicos tradicionais, implica numa pastoral diferente, uma maneira diferente de lidar com os católicos de segunda união e os homossexuais. O Papa Francisco tem nos mostrado que é importante que olhemos para estas questões não apenas sobre a mera situação do certo ou errado, A igreja tem a sua doutrina e quer expressar isso de forma que respeite a dignidade de cada ser humano. O objetivo deste sínodo é levantar questões que deverão ser concluídas na Assembleia no ano que vem. O encontro termina no domingo. Como vimos na reportagem, não há motivos para alardes ou polêmicas, como manifestou parte da imprensa. Não houve mudanças de doutrina. O documento simplesmente questiona se a igreja está preparada para lidar com essas pessoas de arranjos familiares diferentes e como acolhê-las sem abrir mão de seus ensinamentos. E aqui estamos falando de uma instituição com mais de 2 mil anos de história que acompanha a evolução da sociedade como mantém preservado o patrimônio sagrado da fé. E aqui estamos falando de uma instituição com mais de 2 mil anos de história.